Gente, aqui é uma das fotos aqui, bem bacana aqui do Seu Madruga e uma dos seus filhos, a Carmen Valdez, né? A gente tem muito na nossa imagem a imagem do Seu Madruga, né? Com aquela camiseta meio azulada, com aquele chapéu, com aquela calça jeans e aquele All Star, que é aquele tênis que eu particularmente gosto bastante, né? E a gente tem feito vários vídeos aqui pra falar do Charles, mas principalmente do Seu Madruga, que é um personagem tão querido. Gente, 50 anos depois, é um dos personagens mais populares no mundo, né? Com várias camisetas, com várias frases, né? Quem não conhece aquela famosa frase, não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, entre outras fases que, meu, até hoje estão ativas. Só pra vocês terem uma noção de como o seriado Chaves é um seriado extremamente importante pra cultura e como o personagem do Seu Madruga continua aí fazendo bastante sucesso, né? E a gente vem trazendo curiosidades do programa, né? Todo programa de muito sucesso também tem suas tretas, né? É óbvio, tem seres humanos ali trabalhando juntos, então vão ter ali em algum momento suas relações colocadas frente a frente, né? Vai ter ali suas diferenças, né? E um assunto que chama atenção na internet é a relação do Seu Madruga, o Ramon Valdez e a dona Florinda, né? A Florinda é que logo depois se casou com o Chaves, né? Na vida real. E o que que acontece, né? Em um dos assuntos que a gente ouve na internet, né? Que entra as tretas ali, a situação do Seu Madruga e da dona Florinda, ela depois de um tempo ficou muito ruim, né? E a filha dele falou sobre essa situação, principalmente a Carmen Valdez fala que em um momento aí saiu boatos na imprensa que o Seu Madruga tinha muitos problemas com álcool e até chegar a acusar ele de usar drogas, né? Que é óbvio que ela desmente, fala que é um absurdo. E segundo ela, esses boatos teriam saído da boca da Florinda, né? Que é a dona Florinda do seriado Chaves, né? Ela fala que isso é mentira, né? Que era só ver o ritmo de trabalho do pai dela, né? Do Ramon Valdez e do Seu Madruga, que era um cara que trabalhava muito, intensamente, né? Era um cara que basicamente vivia pro trabalho. Ela disse, se um cara, se meu pai tivesse qualquer problema com vício, com droga e com bebida, você acha que ele trabalharia tanto? Você acha que o próprio Chaves, que é o Roberto Bolon, não teria percebido, não teria o demitido, né? Então, assim, esses boatos vieram da dona Florinda, né? Com quem se sabe já, né? Que o Seu Madruga abandonou o programa do Chaves, segundo informações, por causa da dona Florinda, da Florinda, né? Porque, segundo informações, quando ela começou a namorar com o Roberto Bolon, o Chaves, né? Que era o diretor, o manda-chuva, que produzia, que tinha as ideias do programa, né? Ela começou a querer se meter muito no próprio programa, né? E uma das pessoas que ficaram bastante incomodadas com essa situação foi o próprio Ramon Valdez, o Seu Madruga, que não gostou, que a dona Florinda queria dar palpite, tipo, ela queria dirigir algumas cenas, mudar algumas falas, né? E isso o Seu Madruga não admitia. Falou, não, a gente tem um diretor, né? Que é o próprio Chaves, que é o Ramon, e a gente sempre seguia as orientações dele, né? A gente não vai seguir as suas orientações, né? E isso começou a gerar um mal-estar dentro do programa. E, segundo fontes, o Seu Madruga a mandou no programa a primeira vez por causa dessa treta com a dona Florinda, né? E parece que a treta foi algo tão sério que os filhos também falam sobre essas situações, né? Se fosse boatos, assim, que claro que boatos surgem em programas famosos, né? Mas a filha não teria dado esse depoimento, né? Então, durante ali... É um programa que fez muito sucesso, principalmente... Eu tenho a impressão que Chaves fez mais sucesso fora do México do que dentro do próprio México. Não que também não tenha feito sucesso, né? E ela fala, olha, meu pai viajava bastante, né? Porque o programa do... O seriado Chaves, ele viajava pra vários países, ele era muito famoso, então ele ia dar entrevista, ia fazer apresentações. Então, o próprio Seu Madruga vivia viajando, né? A filha lembra disso, assim, olha, quando a gente tinha uma certa idade, a gente lembra que o nosso pai teve uma época que não parava em casa, né? Porque tava sempre viajando aqui pra América do Sul, América Central, né? Onde foi os países que o Chaves virou um fenômeno, né? E aí a gente traz essa informação, né? Que nem sempre... E é normal, eu acho, tá, gente? Não é normal os boatos, mas assim... As tretas, em algum momento, quando você tá trabalhando por muitos anos dentro de um programa de sucesso, acontece, né? Por outro lado, né? Ela disse que o Seu Madruga se dava muito bem com o Kiko, com o ator que fazia o Kiko. Tanto que eles chegaram a trabalhar junto na Venezuela, vocês sabiam que o Kiko e o Seu Madruga chegaram a trabalhar na Venezuela? A gente vai trazer essa história assim que puder. E aí E aí Obrigado.